Oi, Nini aqui! Que alegria te ver no podcast do Clubinho! Hoje a história vai ser sobre o Rino, um rinoceronte que não sabia que era forte. Será que ele é mesmo? Ou será que só esqueceu? Bom, só tem um jeito de saber. Então prepare a imaginação e preste bastante atenção, que a nossa história já vai começar! Rino, o rinoceronte que não sabia que era forte. Era uma vez um rinoceronte muito amável chamado Rino. Quando o Rino ainda era muito pequeno, ele foi capturado por homens que o deixaram preso no pé de uma mesa, numa sala escura e fechada. Como ele era muito pequenininho, tentou escapar de várias maneiras, mas infelizmente não conseguiu. Então, Rino cresceu ali, preso ao pé daquela mesa. Todos os dias, os homens que o capturaram entravam na sala escura para zombar dele, dizendo que ele era fraquinho e, por isso, nunca conseguiria se soltar dali. Isso deixava Rino muito chateado. Ele sentia muita falta da sua família e de todos os seus amigos. Ele queria voltar a brincar ao ar livre, tomar água da lagoa e correr pelas savanas. Mas, como não conseguia se soltar do pé daquela mesa e todos os dias os homens que o capturaram zombavam dele, o chamando de fraco, ele começou a acreditar. Então, simplesmente parou de tentar escapar. Mas um dia, algo aconteceu que mudou para sempre a sua vida. Aqueles homens que todos os dias zombavam dele, chegaram com uma gaiola e a colocaram na mesa, bem pertinho do lugar onde Rino estava preso. Depois disso, fecharam a porta da sala escura novamente e começaram a rir e gritar entre si. Eles estavam tão eufóricos que até esqueceram de zombar do Rino dessa vez. Como nunca tinha tido na sala, ninguém que não fossem aqueles homens o zombando por alguns minutos, Rino simplesmente fez o que já estava acostumado a fazer. Ficou ali, calado, cultivando a sua tristeza de rotina. Olá? Você está acordado? Rino não lembrava a última vez que alguém tinha perguntado alguma coisa para ele. Tanto que até demorou um pouquinho para responder. Hã? Ah, estou sim. Tudo bem? Você está machucado? É... não exatamente. Falou Rino pensando no quão dolorido estava o seu coração. Há anos. Que bom! Eu sou a Coruja Nunu. Como você se chama? Rino. Disse o rinoceronte que não estava acostumado a conversar. Rino, eu tenho um plano para a gente sair daqui. Rino, que já tinha perdido as esperanças e aceitado o seu destino ali naquela sala escura, disse. Não adianta, Nunu. Estamos presos aqui para sempre. Todos os dias, desde quando vim parar aqui, quando ainda era bem pequeno, aqueles homens que te capturaram vêm aqui zombar de mim, dizendo que sou fraco e que é impossível fugir daqui. Hã? Eu não acredito neles. Acreditar? Rino nunca pensou sobre ter a opção de acreditar ou não naquilo que lhe diziam. Como foi o que sempre ouviu, ele encarava aquela zombaria toda, mas com uma verdade absoluta, da qual ele não tinha outra opção, senão aceitar. E o que muda se você não acreditar? Disse Rino, que agora queria entender melhor como Nunu pensava. Muda, que eu sei que se trabalharmos juntos, podemos sair daqui e voltar para as nossas casas. Mas para isso, eu preciso que você também não acredite no que esses homens te falaram. Nunu, eu não me lembro de já ter ouvido outra coisa que não fossem esses homens dizendo que eu sou fraco. Você não precisa se lembrar de nada do que já te disseram ou não, Rino. Você só precisa acreditar em você mesmo. Acreditar em mim? Exatamente! Você é um rinoceronte, e os rinocerontes são animais muito fortes. Mas... Apenas ouça o que eu tenho a dizer, Rino. Feche os olhos e tente se lembrar de quando chegou aqui. Você tentou fugir, certo? Certo. Sabe por que você tentou fugir? Porque eu não queria ficar aqui? Disse Rino, meio confuso. É, isso também. Mas você tentou fugir porque acreditava que conseguiria. Você acreditava em si mesmo. É, e olha onde estou hoje. Rino, você está aqui hoje porque desistiu. Parou de acreditar em você. O fracasso só chega para quem desiste. Agora que é um rinoceronte crescido, você é muito mais forte do que quando chegou aqui. Eu posso te garantir. Toda aquela conversa estava despertando algo dentro de Rino que ele nem lembrava mais que existia. É como se a esperança tivesse brotado no meio de toda aquela tristeza que inundava o seu coração. Foi então que ele decidiu. Você tem razão, Nunu. Qual é o plano? Nunu ficou feliz em saber que seu novo amigo estava começando a perceber que era muito mais do que aquilo que sempre lhe disseram ser. E começou a falar. Certo! Primeiro, eu vou precisar que você empurre a minha gaiola o mais próximo possível da corda que você está amarrado. Eu vou cortá-la com meu bico e você já estará livre. Aí, você abre a porta da sala, pega a chave que está do outro lado nos trancando e que também tem a chave da minha gaiola e traz para mim. Eu me solto e vamos juntos embora! Fechado! Delicadamente, Rino começou a empurrar a gaiola com os pés de trás para perto da corda que o prendia. Até que aconteceu algo que eles não estavam esperando. A gaiola tombou no chão fazendo um barulhão e girou para longe do Rino. Os homens ouviram o barulho e começaram a correr para a sala onde eles estavam presos. Nunu sabia que se eles percebessem o que estava acontecendo, iriam separá-los e tudo ficaria muito mais difícil. Então, ele começou a se debater dentro da gaiola tombada, gritando com o Rino. Rápido, Nino! Não temos muito tempo! Vamos, livre-se dessa corda! Eu não consigo! Eu nunca consegui! Dizia o rinoceronte, tremendo de medo e sem saber o que fazer. Rápido, Nino! Eles estão chegando! Os homens abriram a porta, gritando. Esse rinoceronte, além de fraco, é um tolo! Olha o que ele fez com a gaiola da coruja! Aquelas palavras que até então só traziam tristeza e dor, agora despertavam algo mais forte em Rino. Ele sentiu seu sangue pulsar rápido, seus olhos pareciam duas chamas ardendo e a respiração dele ficou cada vez mais ofegante. Os homens não se deixaram intimidar. Tá olhando o que, seu brutamonte fracote? Você não serve pra nada! A coruja Nunu começou a se debater mais ainda na gaiola, gritando para o amigo. Não acredite neles, Rino! Você tem a opção de não acreditar! Você é um rinoceronte! E assim, esquecendo que estava preso ao pé da mesa, Rino começou a correr em direção aos homens, gritando. Eu não acredito mais em vocês! Ao ver a mesa voando para longe e percebendo a ira com que o rinoceronte rapidamente se aproximava, os homens começaram a gritar desesperados e correram cada um para um lado. Quando os perdeu de vista, Rino voltou mais rápido que podia para a sala onde tinha deixado seu amigo Nunu. Mas a gaiola estava aberta e vazia. Ainda surpreso, Rino sentiu alguém pousar nas suas costas. Parabéns, meu amigo! Eu sabia que você ia conseguir! Nunu! Ué, como você conseguiu sair da gaiola? Orgulhosamente, Nunu mostrou as suas garras e disse. Ah, eu consigo abrir qualquer coisa com essas belezinhas! Se você conseguia se soltar dessa gaiola desde o começo, por que queria que eu pegasse a chave para você? Nunu voou para a frente do amigo e falou com sinceridade. Meu caro Rino, se você conseguia se soltar daquela mesa desde o começo, por que queria que eu cortasse a corda para você? Com os olhos cheios de lágrimas, o rinoceronte disse. Obrigado, amigo! Daquele dia em diante, Nunu e Rino viraram melhores amigos. Eles voltaram para casa e viveram em paz para sempre. Pirilimpimpim, a nossa história chegou ao fim! E aí, você gostou da nossa história de hoje? A história do Rino foi escrita e narrada por mim, Nini Guilhem. Por acaso você conhece alguém que é incrível, mas que às vezes parece que não sabe ou que esqueceu disso? Então manda essa história para ele! Se você quiser mostrar o desenho do seu rinoceronte Rino, da sua coruja Nunu ou falar o que achou dessa história, é só entrar no Instagram, arroba nini.guilen e me enviar tudo por lá, tá bom? Então agora, vamos lá para mais um dicionário de palavras novas! Capturado. É quando a gente prende um animal ou uma pessoa. Na história, quando dizemos que o rino foi capturado, quer dizer que os caçadores o perseguiram, ou seja, foram atrás do rino até conseguirem prendê-lo. Zombar. Zombar é uma brincadeira de mau gosto. Rino era zombado pelos homens que o capturaram, que o prenderam, ou seja, eles davam risada do rino fazendo brincadeiras que na verdade deixavam o rinoceronte triste. Queria aproveitar para falar para vocês que quando fazemos uma brincadeira onde a pessoa de quem estamos falando não dá risada, isso na verdade é zombar e não brincar. Se por acaso algum dia você fizer isso sem querer, peça desculpas assim que perceber que a pessoa não gostou, porque isso não é legal. Cultivar. Cultivar é cuidar de alguma coisa para que ela cresça. Normalmente usamos a palavra cultivar para falar sobre cuidar das plantinhas para que elas cresçam. Mas quando eu disse que o rino estava cultivando a sua tristeza, quer dizer que ele já estava triste e continuava se entristecendo cada vez mais. Ou seja, ele estava cuidando para que a sua tristeza crescesse, mesmo que não fosse exatamente o que ele queria fazer. Dolorido. Dolorido é quando ainda dói. Podemos usar essa palavra para falar sobre as dores que sentimos no nosso corpo ou no nosso coração. Por exemplo, quando batemos o joelho em algum lugar e ele continua doendo, podemos dizer que ele está dolorido. Na história, o rino pensou no quão dolorido estava o seu coração. Então é como se ele ainda estivesse chateado por estar ali preso e não poder ver a sua família. Inundar. Inundar é encher de água ou de outro líquido até cobrir alguma coisa. Quando eu digo que a tristeza inundava o coração de rino, é como se a tristeza fosse a água e ela tivesse coberto todo o coração do rino. Ou seja, ele estava se sentindo muito triste. E aí, gostou de aprender essas palavrinhas novas? Agora que você já sabe o significado dessas cinco, que tal ouvir a história de novo? Melhor ainda, e se você usasse todas essas palavras durante o seu dia? Tenho certeza que assim você vai decorá-las rapidinho. Tem mais alguma palavra que você não conhecia nessa história? Se tiver, é só me mandar lá pelo Instagram, arroba nini.guilen, que eu te explico direitinho, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Beijinhos, muah, e tchau! 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 Tchau!